Teu povo te adora E serafins, glória e aleluia, santo é o Senhor Deunida que estamos, Senhor para Te adorar O Teu povo te clama, o Teu povo te adora, o Teu povo te exalta, Senhor Tu és entronizado, entros querubins e serafins Glória e aleluia, santo é o Senhor Não há outro como Tu, digno de adoração Não há outro como Tu, digno de louvores do Teu povo Que Te clama e Te adora, Senhor Não há outro como Tu, digno de louvores do Teu povo Que Te clama e Te adora, Senhor Oh, oh 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 Tchau, tchau.